Marinho mais próximo de deixar o Santos! Estamos de volta e a Premier League continua hoje com campeão europeu em campo. O Chelsea enfrenta o Brighton e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória, já que o Liverpool foi derrotado ontem pelo Leicester por 1 a 0. E o City tá, ó, tranquilão, voando na ponta. Aqui no Brasil, o Cruzeiro protagonizou um papelão com o zagueiro Sidney. O clube já tinha até anunciado o jogador com reforço no último dia 13, mas sob a nova política de redução orçamentária, o clube avisou que não tem condições de cumprir o acordo assinado. Agora os advogados de Sidney vão tomar as medidas legais cabíveis. As negociações entre Marinho e Inter avançaram e o jogador pode retornar ao Colorado ainda este ano. O Inter já fez uma proposta ao Santos e sabe do interesse de Marinho de trocar diários em 2022. O clube gaúcho está disposto a perdoar uma dívida antiga do Santos e pagar o maior salário do clube para o jogador. Será que vai rolar?